Bom dia, estamos no nosso terceiro dia de viagem aqui na Piazza de São Pedro atrás aqui a majestosa Basílica de São Pedro, o mais importante santuário católico do mundo Daquela janela no centro, o Papa abençoa os fiéis que se deslocam para cá todos os anos A Praça de São Pedro foi criada por Bernire entre 1656 e 1667 Ela possui esse enorme conjunto de colunatas que tem a intenção de abraçar os fiéis que chegam aqui O lugar é magnífico O domo de São Pedro, com 136,5 metros de altura, foi criado por Michelangelo, que morreu antes de terminá-lo O domo de São Pedro, com 136,5 metros de altura, foi criado por Bernireiro, que morreu antes de terminá-lo